É um grande jogo para a gente poder mostrar que o esportivo tem qualidade e a gente pode muito bem, a partir desse jogo, começar uma nova caminhada no campeonato. Como você chegou até o clube esportivo? Eu cheguei através do... eu conheço o treinador, toda a comissão técnica, já trabalhei com eles ano passado no Lajadense, e eles entraram em contato comigo e estou feliz por estar voltando a trabalhar com eles novamente. E a situação do esportivo aí, chegando a um processo de emergência, tentando tirar o esportivo, essa zona incômoda que é perto do rebaixamento? É, é uma zona que ninguém quer estar, mas eu tenho certeza que a direção correu atrás contra os jogadores para poder alavancar o esportivo nessa reta do final do campeonato. O que vocês, jogadores, pensam na questão de serem indicados pelo treinador? Tem que enviar e dar conta do recado nessa reta final, né? Sim, sim. Querendo ou não, ele deposita a confiança dele na gente, né? Então, a gente tem... conhece já o trabalho dele, sabe o jeito que ele trabalha, e a gente está fechado, está... juntou a nossa causa com a dele, então a gente vai trabalhar junto para conseguir alavancar o esportivo. E o estilo de jogo, Daniel? Sou volante, primeiro volante, mais de marcação, mas primeiro, o cara mais postado. Conheci quem do grupo aí? Eu conheci, eu trabalhei com o Ricardo Maria e com o Filipe Atilson, ano passado, com eles, lá na Jardim. Bom, Ricardo, chegando a equipe do esportivo, chegando um processo emergencial, uma pacoteira de sete jogadores e tem o do Grêmio pela frente. É, o Flávio Campos fez o contato comigo aí para eu ajudar o esportivo nessa reta final, já que o time não está muito bem, e eu vou tentar agregar aí o grupo qualidade e tentar, nessa reta final aí, algumas vitórias para tirar o time dessa zona aí. Bom, e jogou com o Flávio Campos no Lajadense, né? Joguei, isso aí. Bom, e do grupo também, eu conheci os de você aí, né? É, eu tenho o Filipe Atilson, que jogou no Lajadense, o Daniel, e mais uns que eu conheci já que jogou comigo no Grêmio, na Sub-20, isso aí. Como pegar o Grêmio de cara já? Ah, é uma equipe difícil, né? Mesmo que venha mesclado o time, é sempre difícil, mas acho que é um bom jogo para a gente começar a retomada aí do campeonato. Os treinamentos já começaram como titular, né? É, o primeiro coletivo eu fui, mas não sei se o Flávio Campos vai utilizar de titular já no domingo, mas se utilizar aí, vou tentar dar o meu máximo e ajudar o esportivo. Boa sorte e sucesso. Valeu, obrigado.